e salve salve rapaziadinha chegando nesse vídeo aqui para tá mostrando para vocês desbloqueio de conta Google do Moto G71 funciona para qualquer outro Motorola rapaziada Android 14 Android 13 Android 12 e assim vai né mas como é nenhum Moto G71 vamos se referir ao Moto G71 certo rapaziada é importante que você formate o seu aparelho se você veio de outro método principalmente e conecta no Wi-Fi rapaziada conecta no Wi-Fi certo é outra coisa muito importante não se esqueçam se você conseguir não se esqueça de comentar certo comenta que deu certo é gratificante motiva a gente trazer mais conteúdo e ajuda os vídeos ajuda o canal né se você não conseguiu comenta porque que não deu certo que aí a gente pode estar mandando outro vídeo um outro método para que você possa tentar aí bom pessoal já vimos que ele tá bloqueado o cadeadozinho lá em cima que ele não avança é aparelho formatado conectado no Wi-Fi como eu falei você vai voltar até essa tela aqui ó então a gente vai começar o método a partir daqui clicando em política de privacidade da Motorola né você vai aguardar ele carregar isso aqui sobre esta declaração desce aqui um pouco e clica em declaração de privacidade do site e novamente ele meio que fecha né então você abre novamente sobre esta declaração e aqui já muda então você vem suporte.motorola.com suporte.motorola.com ele vai abrir essa página aqui da Motorola você vai fechar a bandeirinha do Brasil e vai clicar nesse bonequinho aqui ó clica no botão vermelho nesse botão vermelho create account você vai clicar aqui e aqui você vai dar dois cliques aqui no password né dois cliques para que ele apareça a opção de compartilhar e aí você vai clicar em compartilhar né então abrir as opções clica em mensagens nova mensagem e aqui você vai digitar qualquer coisa ó qualquer número na verdade né tem que ser um número você digita qualquer número lá em cima e já apareceu que enviar para clica em enviar para você o print pode entrar um print aqui mesmo na verdade o print pode ser de qualquer tela não tem problema nenhum e você vai clicar nessa imagensinha aqui ó imagensinha que tem uma câmera e tal e aqui embaixo tá o nosso print né então você vai selecionar o print e vai clicar nele aqui em cima ele subiu aqui para cima você clica nele apareceu aqui embaixo o botão compartilhar você vai clicar o botão de aqui e compartilhar e aí você vai fazer diferente você vai subir aqui a barra e vai clicar em pesquisar imagens do Google né imagens Google e ele já deu uma opção aqui para nós esses três pontinhos aqui no canto superior direito política de privacidade chegamos no Google aceita e continua não então é e você vai clicar aqui nesses pontinhos aqui que forma o quadrado né clicando aqui você vai clicar em pesquisar pesquisa né pesquisa no ícone do Google e aqui você vai buscar por Emerson frp e tools já apareceu aqui embaixo você pode clicar aqui estão você digita completo e aqui você vai entrar nesse primeiro site zapmods.com pode ser o segundo também que é zapmods.com esse terceiro já não é zapmods.com então cuidado para não entrar em site maliciosos aí e acabar tendo problemas maiores então você vai entrar aqui no zapmods.com é clica na engrenagenzinha e aqui rapaziada é existe duas opções aí dependendo da versão do seu aparelho que é em bateria uso da bateria e o Google Play service vai aparecer aqui se o seu Google Play service não apareceu aqui dependendo da sua versão do Android você vem apps e aqui vai ter uma opção tipo uso da bateria do app por uso da bateria por apps aí você vai procurar o Google Play service beleza se mesmo assim não apareceu de jeito nenhum não apareceu aqui que não apareceu aqui ó em bateria uso da bateria e não apareceu aqui você vai voltar tudo 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 e lá naquela tela onde ele pede conta Google você vai colocar uma conta qualquer conta Google e errar a senha várias vezes por três a cinco minutos certo aí depois que você vai fazer uma terracinha por três a cinco minutos é só você fazer o método chegar até aqui que você vai encontrar o aplicativozinho aqui do Google Play service porque ali ele consumiu bateria e aqui o que aparece os aparelhos que consomem bateria os aplicativos que consomem bateria é basicamente isso então chegamos aqui ou naquela parte lá de apps né enfim encontramos o Google Play service você vai clicar nele desativar app desativar app tá desativado aqui e agora a gente vai fazer o seguinte reiniciar o aparelho reiniciou vamos aguardar pronto pessoal aqui ele já iniciou você vai clicar em ignorar para ele voltar para essa tela se o seu não vir para essa tela aqui ó não tem problema é só você avançar até aqui tem problema então você vai fazer a a mesma coisa a política de privacidade da Motorola e sobre essa declaração desce aqui embaixo e vem declaração de privacidade do de privacidade do site clica nele ele fecha e você clica novamente que a gente já conhece né a mesma coisa que a gente fez antes suporte.motorola.com o bonequinho lá em cima é ícone tarjazinha vermelha você vai clicar aqui nessa parte ver nesse botão vermelho create an account dois toques aqui no nome password compartilhar mensagens né mensagens e aí você seleciona aquela mesma mensagem mesmo número que a gente digitou lá em cima seleciona ele ó imagenzinha mesma coisa rapaziada clica aqui na imagem subiu aqui para cima você clica ela aqui em cima como compartilhar aí você vem aqui ó pesquisar imagens né o íconezinho aqui do google deu a opção dos três pontinhos lá em cima a gente vai clicar a política de privacidade nos quadros nos pontinhos que formam o quadrado aqui né você vai clicar e pesquisa googlezinho pesquisa ícone do google pesquisa é você vai clicar aqui já vai aparecer msfrp e tool então você só e tool você só vai clicar aqui é seleciona o mesmo né zapmods.com clica na engrenagenzinha apareceu isso aqui pode clicar em fechar app engrenagenzinha é apps ver todos os apps e aqui você pode ver que o google play service vai estar desabilitado desativado desativado então você vai nesses três pontinhos aqui em cima redefinir a redefinir preferências de app e redefinir apps beleza ó já não está mais desabilitado já não está mais desativado então aqui o aparelho já está desbloqueado rapaziada volta com cuidado mas coisa que é muito importante assista o vídeo até o final é muito importante para gente é muito importante para o canal você assistir esse tempinho aí final certo porque muita gente chegou até essa parte aqui agora é só avançar da próxima ignorar já sabe certo mas mesmo assim deixem o vídeo tocar até o finalzinho porque é muito importante pra gente e comenta se você chegou até que conseguiu comenta que conseguiu gratificante também voltando com muita calma até essa parte aqui ó até aqui na parte do wi-fi só clicar em ignorar continuar aceita e continua ó não pede mais conta google rapaziada tá desbloqueado certo aqui é só ignorar agora não próximo enfim agora agora não agora não se inscrevam certo se achou que não relevante se inscrevam vai ajudar muito e deixa um like deixa um like que é muito importante ó desbloqueado não esquece de comentar vale se você conseguiu comenta aqui conseguiu comenta qualquer coisa onde que importante que eu falo para vocês aqui é redefinir padrão de fábrica certo que em sistema opções de redefinição limpar todos os dados de definição e para todos os dados para tudo é que ele vai reiniciar vai voltar limpo né para toda aquela tela inicial mas não vai mais pedir conta google façam isso para que não dê nenhum bug certo vídeo foi espero ter ajudado até a próxima caso precisem tchau tchau